Este vídeo já vai começar Há uma cachada E muita diversão Aqui encontrarás vídeos Para te distrair Gostas de vocês que Pode até nos discutir Pode vir ao meu canal Aqui não te arrependerás Pode até mesmo Vermos deitado Bom dia pessoal Daqui fala Lightning McIn Macacada E muita diversão E sejam bem vindos A mais um vlog O que eu esperava fazer mesmo O mais esperado que eu queria fazer O vlog mais esperado Sabe porquê? Porque vou viajar até ao olhão Embora seja para ficar num hotel Mas vai ser fixe Tem animais Tem comida Tem piscina Tem piscina E que mais? Tem um quarto O é fixe Para relaxar Muita coisa mesmo Muita coisa Divertida Muita coisa divertida para fazer E se isto não chegar Vamos levar mais coisas para Para a gente se divertir mais Naquela viagem E adivinhem Vocês vêm todos comigo A aventura em olhão Espera pela gente Naquela hotel Espera-nos uma aventura Para todos verem E acompanhar-me nesta aventura Vou só aqui preparar as minhas coisas E vamos andando Enquanto preparo Enquanto vou preparando Deixem o like neste vídeo Reventem com o like Para todos verem este vídeo E partilhem este vídeo também Para chegar a mais pessoas E partilhem este vídeo também Vamos começar com a Nintendo 6 Que vai ser a minha companheira Que irá combater A minha seca durante a viagem Vamos levar Os fones que temos nesta caixa Também vai ser a mesma coisa Levamos também Para ouvir música Isto também vamos levar Que vai ser o telemóvel que vou usar Para filmar durante a viagem Também vamos levar Comigo Pois não vou levar a câmara Como não vou levar a câmara Porque não vai ser extrago Como é uma câmara cara Não vai ser extrago Ou seja Furtada ou roubada Ou pedida Ou não vai ser extrago E os danos não serão responsabilizados Ninguém se responsabilizará por danos Que houverá Objetos caros Que isto não é precisamente barato Por isso A câmara vai ter de ficar aqui Ah e a lanterna Antes que eu me esqueça O carregador também Vamos levar O que é isto? Poeira? Não leve Mas limpo depois da viagem Mas limpo depois da viagem Também se vai ter de vir Para proteger a Nintendo De golpes E etc, 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 etc Só não vou dizer tudo o que vou levar Porque depois demorarei uma eternidade A dizer-vos A preparar Não, não Prepara e depois Vê-se Vê-se o que vou levar Tem uma lista de coisas para levar Por isso Não vou estar a dizer tudo Se não perdemos muito tempo E a aventura está à nossa espera Lá fora Vamos começar já a vir aquela aventura Que nos espera lá fora Por isso Segurem-se bem Que a aventura vai ser épica Temos aqui o Santiago Com o nosso carro Com o nosso carro Meu carro Está em direto Com a apresentação Maria Juan IJP Já estamos no hotel Agora só falta entrar para o hotel e para o quarto Olha só que papagaio temos aqui Vamos agora entrar Para o hotel e para os quartos E depois o resto Já se vê Já estamos dentro do hotel E dentro do nosso quarto Olha só que giro Temos aqui Os nossos amigos Que vão dormir comigo Este é o nosso quarto onde vamos dormir E depois a casa de banho É aqui Temos aqui Temos aqui a casa de banho Claro Estamos na casa de banho Uma casa de banho muito boa Para tomar banho Fazer as nossas necessidades E essas coisas todas Fixo Mas o quarto é que é mais fixe Ainda Já estamos a ir a caminho do restaurante para jantar Só estamos aqui dentro Só estamos aqui dentro do hotel Que é exterior afinal Não estou bem orientado ainda Mas já me oriento melhor Com o passar dos dias Conforme vão passando os dias Vou me orientando Mas no entanto vejo o Santiago Vejo o nosso amigo Santiago A dividir-se com os papagaios Não é fixe? Bem Vamos a caminho E depois já se vê Já se vê como é mesmo Já repararam que isto tinha um trampolim? É fixe Olha só como é que estão os moços a divertir A jogar basquete no trampolim E isso é uma coisa nova Está épico Está épico E aqui temos um parque infantil O que há em muitos sitios Não sei E com brinquedos também Para as minhas brincarem Está fixe Este restaurante onde iremos entrar Está fixe? Parece um bar Não é mesmo? Bem Já terminamos de jantar Por isso Agora Estamos agora a dormir Houve uma grande festa lá fora Vocês nem imaginam Mas agora que já acabou Lairfim Bem Já o Santiago quer ver as nex Estão interessantes Vou dormir por isso Boa noite Boa noite Boa noite Vou dormir agora Depois de tirar o pijama Durmo Por isso Boa noite Amanhã espera-nos uma grande aventura pela frente Por isso É melhor dormir já Senão Perca a aventura Por isso Até amanhã Tchau Tchau Bom dia Já acabamos de acordar todos Vamos agora dirigindo-nos a tomar o pequeno almoço O pequeno almoço às nove Só agora O almoço é uma estima Já isto é hora de acordar Santiago Bem Pronto Pronto Só agora Oito e doze E nós agora vamos a caminho do Vamos esperar que os outros acabem com o que estou a fazer E depois vamos tomar o pequeno almoço Bem Isto é a primeira coisa a fazer Já Eu preciso apetite Eu já estou apetite por isto É sempre andando Enquanto estamos à espera do pequeno almoço Enquanto estamos a preparar as nossas coisas O que estiver a fazer Para ensinar o pequeno almoço E já reparar a surpresa que o Santiago preparou O Santiago não sou melhor Preparamos esta surpresa para mim E para todos que estão a ver este vídeo E com as coisas Você é um bem-vindo, adorão E esta surpresa também é bem-vinda aqui Não sou Essa surpresa aqui é bem-vinda Vamos agora tomar um pequeno almoço e depois vamos ver os animais. Esperamos por vocês por cá. Não saiam deste vídeo. Não saiam daí porque nós não saímos não. Claro. Bem dito Santiago. É isso. Não se mexam daí porque a gente mostra os animais. Tchau. 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 Bem pessoal, já estamos de volta à casa. Volto ao normal, mais uma vez. Foi bom enquanto durou, gostei, foi divertido e se pudesse repetia, mas agora a vida continua. E só temos de seguir em frente, sem parar, mesmo, sem parar. E bem, aqui está o que bem acaba, o que significa também que este vídeo também acaba por aqui. Este vídeo da aventura ou não, vai acabar por aqui. Não sejam despedidos que deixem este like que estão neste vídeo, que rebentem com o botão do like. E se o Youtube não tiver marafado, que comentem à vontade o que acharam. Se o Youtube não tiver desativado os comentários, podem comentar à vontade o que acharam deste vídeo da aventura ou não. E não se esqueçam também de se inscrever no meu canal e clicar no sino das notificações, para não perderem nada e ficar o tanto do que se passa no meu canal. E partilhe este vídeo para a vossa família e amigos, para queiram ver este conteúdo e quaisquer outros. E quero inscrever-se caso gostem do meu conteúdo e a gente vê-se no próximo vídeo. Por isso, um grande abraço e que tchau! 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 Tchau!